Faustão, como vai você? Que alegria poder conversar com você, ainda que à distância. E é uma alegria maior porque é no momento em que nós vamos comemorar mais uma edição do troféu Mário Lago. Esse troféu é uma honra para quem recebe. Porque Mário Lago foi um homem muito respeitado por todos os seus colegas, por todos os seus pares. Outro dia eu pensei assim, se a gente tivesse que entrar num barco e ter um capitão, vamos chamar a Ivete, né? Vamos chamar a Ivete, porque ela vai conduzir e para onde ela conduzir, vai conduzir bem. Eu gosto de ouvir você cantando e eu gosto de ouvir você falando. Porque você diz coisas, Ivete, de uma maneira tão generosa, com humor, com leveza, com inteligência. E, sobretudo, para aquela pessoa, para quem você está falando, é para colocá-la para cima. Isso é tudo de bom. Faustão, eu acho que se Mário Lago estivesse aqui, ele ia olhar assim para o seu companheiro, Ataúfo Alves, né? Ia dizer, Ataúfo, olha a Ivete. Ivete é que é a mulher de verdade. Obrigada.